Fui navegante do amor Todos os ventos segui Pra viajar pelas emoções Em muitos braços dormi E um sonho na vida A me guiar, a me levar Mas de repente ao longe ergui meus olhos e você Como quem segue as ondas Cheguei mais perto só pra te ver Desembarquei de mim e sobre teu corpo Joguei meus laços e eu me apaixonei Hoje eu quero navegar Por onde você queira me levar Sabendo que eu estou onde eu sonhei Nesse porto que eu tanto procurei Hoje eu quero me perder Perdido de amores por você Que importa onde a gente vai chegar Eu só sei é que sempre vou te amar Em qualquer lugar Todos os ventos segui Pra viajar pelas emoções Em muitos braços dormi E um sonho na vida A me guiar, a me levar Mas de repente ao longe ergui meus olhos e vi você Como quem segue as ondas Cheguei mais perto só pra te ver Desembarquei de mim e sobre teu corpo Joguei meus laços e eu me apaixonei Hoje eu quero navegar Por onde você queira me levar Sabendo que eu estou onde eu sonhei Nesse porto que eu tanto procurei Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Perdido de amores por você Que importa onde a gente vai chegar Eu só sei é que sempre vou te amar Em qualquer lugar Hoje eu quero navegar Por onde você queira me levar Sabendo que eu estou onde eu sonhei Sabendo que eu estou onde eu sonhei Nesse porto que eu tanto procurei Hoje eu quero me perder Perdido de amores por você Que importa onde a gente vai chegar Tchau 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 Tchau